Passa o pano todo dia, que agonia Para o alquiminho frota e o artulira O militante abnegado, qualquer crítica ao seu lado Na situação não deve vacilar Fazer meme do pendrive, bananinha Nunca tá justificando pra torcida Enquanto você ri do gado Não percebe ao seu lado Uma boiada, um lula atravessar O humor, boi de piranha, dança esquerda Leva muita gente boa na correnteza Mas na margem e sobre a grama A paródia da semana Canta pra quem não quer se enganar Hoje pode transformar E o que diria a juventude Um dia você vai chorar Vejo claras fantasias Lava roupa suja em casa A empregada E o dinheiro limpa na lavanderia Um militante abnegado Qualquer crítica ao seu lado Muito pano vai ter que passar